Você já olhou para um tênis e ficou se perguntando se esse tênis é verdadeiro ou uma falsificação? Nesse novo quadro do canal eu vou desvendar as diferenças entre os tênis originais e os tênis falsificados. Hoje eu trago para vocês o Nike Air Force na cor preto e tamanho 40 e 41. O tênis original possui materiais de melhor qualidade, tanto no interior como no exterior, desde o solado até o cadarço. Já o tênis falsificado é visivelmente construído com materiais de baixa qualidade, que aparentam durar pouco tempo. O tênis original apresenta linhas melhores desenhadas, ficando melhor definido em seus traços. Já o tênis falsificado apresenta um desenho mais linear, não mostrando seus traços, que aparenta um desenho mais reto e sem definição. O Nike Air Force original é visivelmente mais alto que sua cópia, principalmente na parte posterior, onde conseguimos visualizar melhor essa diferença. Se você prestou atenção no começo do vídeo, eu disse que um par era número 40 e o outro 41. Agora a explicação sobre esse fato é que o Nike original tem seu tamanho menor que sua imitação. Ou seja, o tamanho 40 do Nike original seria mais ou menos o tamanho 41 do falsificado. Outro ponto interessante é que enquanto o Nike falsificado permite remover a sua palmilha, que aliás é de péssima qualidade, o Nike original tem a sua palmilha colada, não sendo possível removê-la. Agora talvez uma das principais diferenças entre os tênis, a que é mais visível, que é a cor dos textos em suas linguetas. O Nike falsificado traz o texto numa cor cinza claro, enquanto o Nike original é todo preto, sem detalhes em outras cores. Os dois tênis possuem esse detalhe em metal no cadarço, porém o falsificado possui alguns frisos, enquanto o original possui o metal liso. O Nike falsificado nitidamente é mais frágil. Se você pressionar a lateral do tênis, percebe que ela afunda bastante. Já o tênis original, mesmo forçando os dois lados das laterais, ele cede bem pouco. A numeração do Nike original fica na lateral interior do tênis, enquanto a do falsificado fica na costa da sua lingueta. É importante notar também que o original traz o made in Brasil, enquanto a fópia traz o made in China. O Air Force original custa R$ 499, é encontrado em diversas lojas, é um tênis que vende muito, por esse motivo também ele é bastante falsificado. Já o falsificado custou R$ 89,00. Essas foram as principais diferenças entre o Air Force falso e o Air Force original. Se gostou desse vídeo, deixe o like, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o joinha. Lembrando que se você tiver interesse em ver como o Nike Air Force fica no pé, tem vídeo do on-fit dele aqui no canal. Se achou interessante esse quadro, deixe sugestões dos tênis que vocês querem ver aqui nos comentários. Valeu e até a próxima.